Gaudíno é o herégeo oficial de Itaperuá. Ele fica danado quando dizem que ele é ateu. Ele diz, eu não sou ateu não. Ateu é quem não acredita em Deus. Eu acredito, só que eu não simpatizo com ele. É por que eu não simpatizo com Deus? Eu estou dizendo isso, mas eu simpatizo. Ele não simpatiza com Deus. Ele disse, olha, ele vive dizendo isso. Quando ele estava dizendo uma frase assim, ele ficava passando a mão assim na barriga. Ele dizia, Deus nosso Senhor, me garantindo, daqui até eu morrer, carne de sol com farofa, rapadura do cariri, água de quartinha, uma rede e a sombra de um juazeiro para me espichar nela, o céuzinho dele ele pode dar a quem quiser, que a mim não me interessa não. O céuzinho dele ele pode dar a quem quiser, que a mim não me interessa. Aí disseram, mas Gaudíno, e você não quer ir para o céu não? Ele diz, eu vou lá querer ir para um lugar que para ir para lá eu tenho que morrer, rapaz. Quando chegou na seca, na seca de 58, que foi uma grande seca lá no sertão, ele aperreado com a seca, e ele vinha montado no cavalo dele, um cavalo magro, e o... estão gerando uma vaca magra, a vaca tão magra, que aqui nos quadrinhos da vaca, os dois ossos apontavam assim. E vocês são do certo deles, vocês sabem disso. quando a garrota emagrece, ela fica com a cabeça desproporcionada, porque o corpo emagrece, mas a cabeça fica do mesmo tamanho. Então, e aí atrás da vaca, uma garrota se arrastando para, com um carinho de uma lente, enfiar aquela cabeçona grande entre as pernas traseiras da vaca para pegar o peito, mas a vaca com os peitos secos também, aí ele foi ficando aperreado com aquilo, virou-se assim em cima da cela e disse, não está havendo uma coisa dessa não, coração de ferro. Agora, se fosse um pecado meu, já estava adotado aí, não é? Foi bem, aí quando foi nessa seca mesmo, a mulher dele, que era uma pessoa religiosa, ele morava no sítio dele, ele morava com a mulher e uma cunhada. Aí a mulher chegou ao judeiro e disse, Galbino, você está muito aperreado com a seca. Eu fiz hoje uma promessa a um santo muito milagroso que tem por aí, o menino Jesus de Praga, para ele mandar chuva para cá. Aí ele disse, deixa de tua besteira, mulher. Eu acredito que esse santo não é nem 10 mil reais de chuva. Está conversando. quando foi de noite, caiu um toró, desce de quebrar tudo, um raio, um trovão. E o trovão do centro, vocês conhecem? Não começa logo, começa a tatar, né? Tatar, 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 bum, 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 bum. E começou aquela pancadaria danada e o raio. E a mulher e a cunhada foram ficando assombradas. Aí o Gaudim gritava no terraço. Mano, não vá atrás de conversa não, nosso senhor. Atole o pé. Vem a chuva, nem que seja com o raio e com todos os diabos. Aí o raio, tim, tim, tim. E a mulher foi ficando apavorada e começaram a jogar. Palha Benta. Começaram a jogar palha Benta. Rezando e jogando palha Benta no terror que dizem que diminuiu a tempestade. Aí ele gritava. Ela rezando um torço. Ele aí gritava. Reze alto que o barulho está grande e o homem lá de cima é bonco. Aí caiu o raio. Quando foi de manhã, ele abriu a janela assim. A casa dele era em cima do alto. Lá embaixo ele tinha feito uma barragemzinha. no riacho. E no meio do caminho tinha um curral onde ele guardava as cabras e as ovelhas. Quando ele olhou que abriu a janela, a barragem tinha ido embora com a chuva. E no curral tinha não sei quantas ovelhas e cabras com as pernas viradas para cima que tinham morrido do raio. Aí ele disse, ô mulher, como era o mesmo nome daquele santo que você fez a promessa? A mulher disse, o menino Jesus de praga. Ele disse, foi o serviço de menino mesmo? Vem ver a praga que ele fez aqui. anjo. Aplausos. 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 Obrigado.